A população do Jardim Goiás está na bronca por causa dos pés de jamelões. Os acidentes não param de acontecer e a cada dia surgem novas vítimas. Como aqui você faz a notícia, o Lucilio Macedo foi lá e conferiu o problema. Chamei o Jornal do Meio Dia aqui na ofeninha do Juiz de Seba, que toda hora cai um motoqueiro aqui, a gente dá dó, não tem gente fazer nada, rapaz. No Jornal do Meio Dia é assim, o telespectador faz a notícia e a gente começa mostrando o vídeo do repórter cidadão Jailson Oliveira, que mostra um acidente envolvendo um motociclista que escorregou após cair na avenida Fué de José Seba por conta dos jamelões no asfalto. Está vendo aqui, o jamelão está derrubando, o cidadão vinha vindo, caiu, sofreu um acidente grave. O Jailson que mandou o vídeo, obrigado, ótimo vídeo, aliás, que mostra esse problema grave. E aqui a gente vê um risco, está aqui na avenida Fué de Seba, esse risco aí é de moto que caiu. É, são de motoqueiros que descem a avenida e todo ano esse problema é recorrente. Já de vida, já quase foi ceifado, o pessoal da AMA fala que não pode retirar essas aves e dão impacto ambiental, mas assim, eu acho que pelo que eles pensam, o valor da vida para eles não tem sentido algum. Bem lembrado, Jailson. Próximo ao DETRAN, a prefeitura retirou e substituiu as árvores. Os moradores do Jardim Goiás querem o mesmo aqui. Enquanto nada é feito, as dezenas de árvores de jamelão estão levando risco para pedestres, motociclistas e até motoristas. O Sebastião, conhecido como baiano, é dono dessa borracharia aqui. E aconteceu um acidente com o veículo por conta dos jamelões? Com certeza, bisulota. Esse jamelão aí traz tanta imprudência aí, rapaz. É motoqueiro, é carro, rodando. Estou assistindo agora, o carro rodou ali, começou a patinar aqui assim, rodou, chegou nessas grades minhas aqui, bateu na grade, derrubou aquele portão. Está até quebrado o portão da vizinha, que ela não tem condições de arrumar, continua o portão estragado, né? E o cara fugiu. Se alguém entrou para o desco, ela não deixou esse povo cair mais. Está machucando muita gente aqui. Foi quinta, sexta, não caiu menos de 40 motoqueiros ali em cima não, naquela rotatória perto da loteria ali. E carro, teve uns 10 acidentes de carro ali, um atrás do outro engavetando ali. Pô, não adianta, né? Tem que botar outra. Queria saber das autoridades competentes o que falta. É ter uma fatalidade, é vidas sem faras para tomar alguma providência. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa, todo ano o Jornal do Meio Dia mostra esses acidentes, motociclistas feridos e a providência nada. A AMA diz que já autorizou a Comurg a realizar a retirada de 50 jamelões em más condições da avenida e fazer a substituição das árvores. A Comurg vai realizar nos próximos dias uma ação que envolve a participação da AMA, SMT, visando a solução do problema na via. Só quero ver, viu? Pois é, e eu quero ver sim que isso seja resolvido. Sabe por quê, Luciano? Primeiro porque tem que resolver esses problemas mais pontuais que estão tendo reclamações e acidentes. Nesse caso aí é um deles, tá certo? Então, quando a população percebe que está acontecendo acidentes, aí a autoridade pública tem que ter aquela sensibilidade de ir lá e resolver. E nesse caso a gente espera que realmente a situação seja resolvida. Obrigado.